Olá, Aligate. Por favor, conecte uma antena inversora ao meu aspirador de pó robótico. O Edson precisa de ajuda. Eu vou ficar feliz de levar a minha antena. Viva! Agora o Aligate vai poder ajudar o seu amigo Edson. Isso mesmo, Rabisco. E agora? Veja isso. Eu tô muito feliz, Boss. Graças a nós, todos estão dando uma pata pra ajudar. Não, Rabisco. É tudo graças a você. Olha só essa zoeira. Quer dizer, boa ação. Meu robô está arrumando o laboratório. Mas não conseguiu encontrar a minha lâmpada preferida. Mas o que foi isso? Muito bem, Rabisco. Agora podemos ir. Socorro! Como eu desligo esse negócio? Vejam, mais uma bagunça. Buffy Cats, temos que desligar aquele robô. O Almondega tem a solução. O Macarrão da Robô Pina! O Macarrão da Robô Pina! Obrigado, Buffy Cats. Aligate, você transformou meu robô em uma bugiganga babuceira. Mas, Edson, foi você que pediu que eu conectasse uma antena inversora. Tá aqui, ó. Aligate, Edson, alguém tá escrevendo esses bilhetes pra perturbar todo mundo. Mas ainda não sabemos quem. Bem, Aligate, você acabou me ajudando. Eu finalmente encontrei minha lâmpada preferida. Mas os Buffy Cats ainda tem que achar o responsável antes que ele cause mais confusão. E aí, ó.